Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alada e hoje eu voltei com as melhores leituras que eu fiz no ano de 2015. Foi muito difícil escolher esses 12 livros que estão aqui, porque eu fiz leituras muito boas no ano de 2015, eu ainda estou lendo coisas boas, porque o ano ainda não acabou, mas eu estou selecionando livros que realmente me marcaram, de certa forma, mexeram comigo, me encantaram de certa forma. Então, são boas leituras que eu fiz e eu recomendo todas. E vamos lá, o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é um livro que eu comecei no ano de 2014 e terminei no ano de 2015, mas eu considero como uma leitura de 2015, porque a maior parte foi em 2015, eu já cansei de falar sobre ele aqui no canal, que é o livro Os Miseráveis, do Vitor Hugo, um livro épico, encantador, eu recomendo muito essa leitura, é um livro grande, um livro, às vezes, um tanto difícil, mas eu acho que valeu super a pena a leitura, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir o vídeo que eu fiz só para ele. Eu sei que tem pessoas aí se programando para ler Os Miseráveis no ano de 2015 e eu recomendo sim, leia sim, faça o máximo possível de esforço para ler, porque vai valer muito a pena. Então, está aí o primeiro livro que eu amei no ano de 2015. Gente, não está na ordem de preferência, está em ordem aleatória. O segundo livro que eu vou mostrar para vocês é o Criança 44, do Tom Hobbsmith, é um livro policial, tem uma história com fundinho de verdade, está na época do Stalin, governo com mãos de ferro, né, e um homem quer desvendar alguns assassinatos que estão acontecendo com crianças, então é uma história muito legal. Eu gostei muito, gosto muito de livros policiais, embora no ano de 2015 eu não tenha lido muita coisa, mas esse livro aqui marcou, gostei muito, recomendo muito para quem gosta desse tipo de leitura. O próximo livro que eu vou mostrar para vocês é um livro que mexeu muito comigo, tem frases maravilhosas, que é o livro, que é a autobiografia do Martin Luther King, que foi organizado pelo Clyde Borne Carson. Esse livro tem relatos verdadeiros, são todos relatos do próprio Martin Luther King, entrevistas que ele fez, discursos, sermões. Então, é um livro muito rico, esse homem marcou a história, ele foi um lutador pelos direitos civis, pela igualdade entre os negros e brancos, muito, muito, muito bom, foi muito bom ter conhecido a história desse homem. Eu, assim, recomendo demais para quem gosta de biografias, no caso aqui é uma autobiografia, valeu super a pena, tem várias marcações porque tem frases maravilhosas, recomendo a leitura sim. Próximo livro é A Menina de Vidro, da Jodi Picoult, foi o primeiro livro que eu li dessa autora e realmente me encantou. Uma garota que tem problemas nos ossos, quebra com muita facilidade e tem uma história médica, tem uma história jurídica, então, nossa, eu nem sei como falar sobre esse livro, recomendo muito, muito mesmo, valeu muito a pena. Eu ouvi as pessoas falando da Jodi Picoult, mas eu não imaginava que fosse um livro tão bom quanto foi essa leitura. Recomendo demais. Próximo livro, eu falei também dele, eu acho que muita gente falou sobre ele no ano de 2015, eu não teria como deixar para trás esse livro, porque realmente me marcou essa leitura, que é O Sol é para Todos, da Rapper Lee. Gente, que livro inspirador, que livro bonito, que livro gostoso de ler. Não vou nem falar muito sobre ele, como eu disse, muita gente já falou, mas recomendo essa leitura, valeu muito a pena, foi uma ótima leitura em 2015. Tá aí mais um. Um outro livro que foi uma surpresa, foi realmente uma surpresa. Eu solicitei esse livro de parceria, mas não imaginava que fosse um livro tão bom quanto foi. Eu não sou uma amante de distopia, assim, fortemente, eu gosto, mas nem tanto. Tanto é que eu leio pouca distopia durante o ano, durante os anos, né, não leio muita distopia. Mas esse livro aqui foi uma grata surpresa, que foi fragmentado do Neal Schurterman, não sei como é que fala. Esse livro, gente, me deixou sem fôlego. Tem uma passagem aqui que eu fiquei de boca aberta, não sabia como reagir à situação. E conta a história de crianças, adolescentes, no caso, né, que os pais mandam pra retirada de órgãos. É um aborto pro futuro, digamos assim. E tem continuação. Terminou de uma forma que eu acho que daria pra resolver o problema sem ter continuações. Mas eu quero ler a continuação porque foi um livro, assim, nem sei como explicar. Muito, muito bom mesmo. Uma história bem pensada, bem bolada mesmo. Valeu super a leitura esse ano. Fragmentados. O próximo livro é... Ah, é a terceira vez, assim, terceiro ano consecutivo que tem um livro dessa autora. É uma das minhas autoras favoritas. Eu já cansei de falar aqui no canal. E esse livro também foi lindo, que foi o livro Cavalos Partidos, da Janet Wals. Esse livro vai contar a história da avó dela, mas na primeira pessoa, como se fosse a avó dela narrando os fatos. Muito, muito bom. É o tipo de leitura que eu gosto. Me agrada muito. Eu já li o livro dela, O Castelo de Vidro, e nem preciso falar o tanto que eu gosto dele. A Estrela de Prata também, que foi um dos melhores do ano passado. E Cavalos Partidos. Uma história muito boa. Uma mulher forte, guerreira. Eu gostei muito de ter conhecido essa história e estar aqui também entre os melhores do ano. O próximo livro também foi uma surpresa pra mim, porque eu li sem pretensão. Eu gostei muito da capa. Eu achei a capa linda. E comprei o livro pela capa. E quando eu li, foi uma leitura super agradável. Valeu muito a pena. Eu gostei muito. Que é O Trem dos Órfãos, da Christina Bacher-Klein. Que vai contar a história de duas mulheres. Uma adolescente e uma senhora já vivida. E elas têm problemas parecidos. Teve circunstâncias da vida parecidas. Então elas se encontram. E a Vivian, que é a senhora mais velha, vai contar a vida dela. Quando ela passou pelo Trem dos Órfãos. Que era um trem que realmente existiu nos Estados Unidos. Que levavam órfãos e paravam em várias cidades. Pra poder ver quem queria ficar com alguma criança órfã. E eu gostei muito dessa leitura. Foi uma leitura super agradável. Recomendo muito essa leitura mesmo. É uma história difícil, mas muito boa. Valeu super a pena. Está aí nos melhores do ano. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês. Eu nunca imaginei que eu ia colocar um livro desse estilo aqui. Nos melhores do ano. É um livro YA. Eu costumo não dar cinco estrelas pra livros desse estilo. Porque eu acho as histórias muito parecidas uma com a outra. Então, eu não costumo dar por isso. Mas esse livro me marcou de certa forma. Eu gostei muito dessa leitura. Que é o livro Just Listen, da Sarah Dessen. E o legal desse livro é que tanto a história principal como os personagens secundários têm um papel importante. Foram muito bem escritos os papéis, as pessoas que se encontram no livro. E eu gostei muito dessa leitura. Foi um livro que eu recomendo. Tem uma história muito interessante. Principalmente dos papéis secundários, né? E valeu muito a leitura. E está aqui. Eu recomendo muito esse livro. O próximo livro é um livro também que... Eu li quatro livros desse autor esse ano. Mas esse eu acho que foi o primeiro. E foi o que eu mais marcou. E eu quero ler muitas coisas dele ainda no ano de 2016. Que é o livro... Esse livro é o Noites Brancas, do Dostoyevsky. Gente, que leitura boa. Esse livro é fininho. É uma novela. É um autor russo que eu tinha medo de ler. Tinha medo de ser uma leitura difícil. E pra minha surpresa não teve nada de difícil. É uma história muito boa. Muito bem escrita. Recomendo. Recomendo, gente. Leia esse livro. Se você quer começar um livro assim do Dostoyevsky. Eu acho que esse aqui é um bom começo. Porque é um livro fininho. É uma novela. Mas tem uma história muito boa. E eu tenho certeza que de certa forma vai marcar você. O próximo livro é um livro infantil. Eu gosto de livros infantis. E esse aqui era um livro que estava desejado por mim durante muito tempo. E eu peguei esse ano pra ler. Que é o livro Matilda, do Roald Dahl. Também já falei muito sobre ele aqui no canal. Várias tags eu mencionei esse livro. E foi uma surpresa. Esse livro foi uma surpresa muito agradável. Porque essa história dessa menina é muito fofa. Muito fofa mesmo. Então eu não podia deixar pra trás. E tá aqui nos melhores do ano também. E o próximo livro. Eu também tinha muitos anos que eu conheço esse livro. Mas nunca peguei pra ler. E esse ano eu peguei pra ler. E foi além do que eu esperava. Porque é um livro que fala sobre o holocausto. Mas de uma outra forma. Na visão de uma garota que está crescendo. Que é o livro O Diário de Anne Frank. E a Anne, ela é uma garota como qualquer outra. Que tem problemas familiares, corriqueiros. Como qualquer outra pessoa. E ela narra essas coisas. Juntamente com esse horror da Segunda Guerra Mundial. E é muito linda a forma que ela escreve. A forma honesta que ela expressa as suas palavras. Então eu gostei muito do livro. E recomendo demais essa leitura. Foi muito boa mesmo. O livro cinco estrelas. Aliás, todos os livros aqui são cinco estrelas. E recomendo muito mesmo essa leitura. Então pessoal. Assim encerra os melhores de 2015. Isso tudo aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aí o que vocês leram no ano de 2015. Que vocês recomendam. Que gostaram muito. Eu vou gostar muito de saber. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas escolhas. Eu fico por aqui. Se você é novo no canal. Não deixe de se inscrever. Se você gostou. Não deixe de dar um joinha. Um beijo para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.